A CIDADE NO BRASIL E está propondo uma ideia totalmente diferente. Imagine que eu pergunte para você. Fala para mim da sua vida. Sabe o que você vai falar? História. No ano tal eu nasci. No ano tal eu tive o meu primeiro aniversário e ganhei um ursinho. No ano tal eu ganhei uma bicicleta. Você está falando da sua história, está bom. Isso é uma das acepções da palavra vida. Mas a principal acepção da palavra vida é um fluxo que a natureza quer mandar para o mundo e você é o emissário. Um recado que você veio dar ao mundo. Uma mensagem que passa através de você e se manifesta ou não passa e fica bloqueada e te faz infeliz. Você é mais ou menos infeliz conforme você realiza o que a vida espera de você ou não. Ou seja, a vida é um fluxo vivo, um fluxo móvel, um fluxo que se transforma em ação através dos seres. E os seres são como emissários dessas mensagens da vida. Mais ou menos realizados quanto mais dão passagem para ela. Porque quando a vida passa através dos seres, ela realiza aquilo que eles têm de melhor. Leva ao máximo o seu potencial para que eles expressem aquilo que ela quer dizer. Então os seres que servem a vida, ao invés de quererem ser servidos por ela, realizam ao máximo o seu potencial humano. Música 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 Música